Então galera, Tanto aqui é mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou falar dos 5 melhores trajes de super heróis nos filmes E eu já trouxe um vídeo igual a esse aqui no canal Se você não viu que é os 5 piores trajes de super heróis nos filmes Vai lá ver que vídeo tá muito legal E eu vou fazer esse vídeo aqui com base nas minhas opiniões, tá? E não vai ser só trajes, vai ser também maquiagem É... visual E agora sem mais delongas, vamos pro vídeo Deadpool é sem dúvida um dos melhores filmes já feito pela Fox E se não, o melhor E é claro que o visual é um dos bons motivos pra isso Já que o traje é completamente fiel às HQs O traje é lindo demais Diferente daquele traje, né? Que eu já falei no vídeo passado e tal Dos piores trajes Que é pra esse seu X-Men Origem Wolverine, que é horrível Batman, do filme Batman vs Superman Bom, esse é outro filme também bastante elogiado para muitos E mais ou menos para outros Mas o traje desse Batman é simplesmente incrível Ele é idêntico das HQs que tem essa parte cinza E a parte preta, né? Aqui no... No peitoral, que é o símbolo E a capa também é preta, junto com a máscara E isso É muito aqui, isso é muito fiel E é lindo isso Coringa, do filme Bátio das Trevas de 2008 Esse foi escolhido por mim Já que como eu falei pra vocês Eu vou levar também maquiagem, visual e coisa assim e tal E esse Coringa é lindo também Ele tem o terno roxo das HQs Ele até ganhou um Oscar, esse Coringa Esse Coringa é bom demais o visual dele Ele é lindo, cara É foda demais, esse Coringa Superman Superman é um filme também bastante elogiado por muitos E adorado por vários E o visual dele é bastante esquisito Mas é muito estilo HQs Já que tem a cueca vermelha e tal As cores são meio vivas E é bastante bonito Mas é estranho pra muitos Homem-Aranha do filme O espetáculo Homem-Aranha de 2014 E se Homem-Aranha também é bastante bonito Eu simplesmente não acho ele melhor que Homem-Aranha 2 Mas muitos acham ele melhor Mas o traje dele é simplesmente incrível As cores são bem vivas É lindo esse traje E finalmente chegamos onde eu queria chegar Que é o Homem-Aranha de volta lá Que também apareceu em Guerra Civil Que esse traje é simplesmente lindo E completamente fiel às HQs Já que tem os olhos animados Os olhos que são idênticos às HQs A Aranha também Algum Tem algumas pessoas que são bem parecidas também com essa dele Tipo assim As cores do traje são bem vivas O lançador de T que é incrível É... O traje mais fiel que a gente já viu até hoje No Homem-Aranha Sinceramente pra mim Eu acho esse traje lindo Já que tem o cinto de utilidade O lançador de T é incrível Os olhos Tudo é incrível nesse traje Esse traje é lindo demais Mas esse foi o vídeo Se você gostou deixa o like Comente como é aqui no canal se você não é inscrito É... Se você é novo no canal e já viu vários vídeos Deixa o like Porque isso vai me ajudar muito, cara E se você... Inscreva no canal se você é novo também Ative o sininho pra vocês Para todos os vídeos daqui em diante Divulgue pra quem você acha que gostou do canal Então é isso Fui!